Pra baixo, pra cima, chega num lugar, não tem internação, a gente sai de madrugada, não tem. E ó, opa! É, Chiquinho! Eu mereço tanto. Merece. Merece muito mais. Ah, obrigada. Isso aqui eu comprei essa semana, eu tô registrando aqui a nossa querida Seminha. Eu me saio na fatiga da cidade, né? É isso aí.